Muito bem, estamos aqui com a Roseli, para o pessoal te ver e você falar um pouco do trabalho que vocês estão fazendo aqui no povo de Aruíra nesta manhã. Estamos fazendo aqui hoje, na realidade viemos ontem, nós estamos a agradecer, em nome das meninas da assistência social, estou aqui representando elas, e é um serviço muito importante, que é o Cade Único. Então, eu quero agradecer a todos que vieram e que estão vindo hoje. É um trabalho muito importante para ajudar a todos da população de cansanção. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a Rosângela, ao Rodrigo, à Érica, à nossa assistência social, à Rafaela, à nossa secretária, à prefeita Vilma Gomes, por estar fazendo esse trabalho tão importante para todos. Isso é muito importante para toda a população. Um serviço de utilidade pública e que a gente possamos estar fazendo mais ações sociais, representando melhor, podendo ajudar da melhor forma. Isso é muito bom e a gente está muito satisfeita com isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela ação, viu? Obrigada. Eu que agradeço, viu? E até a próxima. Então, aqui a Terezinha representando o CREAS. Então, o CREAS, qual a ação do CREAS hoje aqui no povo de Aruíra para as comunidades de Aruíra e Caetano? Bom dia, amigo. Bom dia a todos. Então, é de suma importância estar trazendo esse serviço. A gente quer até agradecer à secretária Rafaela, da assistência social, que é em nome da prefeitura. Pensaram nesse nobre evento de estar trazendo até a comunidade esses serviços. E, assim, eu faço parte da equipe do CREAS. Lá nós temos uma equipe formada por assistente social, psicóloga, advogada, as meninas do administrativo. Formamos, assim, uma equipe multiprofissional para melhor atendimento. O CREAS trabalha diretamente com a garantia dos direitos. Se porventura a comunidade perceber algum tipo de violação de direito, algum tipo de violência com a pessoa com deficiência, idoso, criança, nos procure. A gente trabalha com a rede, a gente aciona a rede, a gente faz visita para averiguar melhor os fatos e, assim, tentar sanar ou, pelo menos, amenizar a situação. E nosso endereço fica ali em frente à caixa d'água, na rua Juscelino Kubitschek. Se porventura algum cidadão, cidadã perceber alguma demanda atípica, diferente sobre violação, denuncie. Não precisa se identificar. Você faz a denúncia, a gente vem averiguar, a gente vem fazer a visita, para, assim, a gente tentar juntos resolver a situação. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. A TV Imagem está sempre cobrindo os eventos ao vivo do nosso município. E eu acredito que os resultados aqui alcançados foram alcançados nesses dois dias. Claro que ainda não finalizou, ainda tem pessoas que ainda vão estar vindo, porque nem todo mundo pode vir pela manhã. E o atendimento hoje é até as quatro horas da tarde também? Eu não sei exatamente o horário de término, né? Como teve ontem já o dia todo, essa ação. E hoje, provavelmente, até enquanto tiver demanda, a gente está por aqui, para melhor atender a toda a comunidade da Arueira e adjacências. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tá. Então, nós continuamos aqui com a cobertura do Partido Social aqui no povoado de Arueira. E aí E aí Abertura